Hoje é dia de livro e eu trago para vocês o meu terceiro da meta literária para 2023, que é de ler um Nobel por mês. E a gente conversa então sobre Nude Hansen em Os Frutos da Terra. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian. Convido você a fazer parte aqui da comunidade. Então se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Hoje, esse assunto delicioso que é a literatura, a gente conversa sobre Nude Hansen, escritor norueguês, foi laureado com o Nobel de Literatura em 1920. Gente, ao longo da história do Nobel, raros, pouquíssimos, eu dei uma boa pesquisada, eu olhei todos os laureados com o Nobel de Literatura, eu acho que são menos de 10 escritores que foram laureados por uma obra específica. No geral, o comitê ele dá pelo conjunto da obra, né? E aqui não, aqui foi por conta de Os Frutos da Terra. E por isso eu resolvi ler este aqui. A minha intenção, a minha curiosidade maior, era Por Fome, um outro livro dele que é anterior a esse, inclusive. Mas aqui se justifica, né? O Nobel dele, então tinha que ser este aqui. Este é o 31º livro de Nude Hansen. Nude Hansen, ele escreve desde muito novo, a história de vida dele também é muito interessante. Ele nasceu lá na região central da Noruega e quando ele tinha 3 anos de idade, ele se mudou para a fazenda. Uma fazenda que ficava a 150 quilômetros do Círculo Polar Ártico. E aí ele estava morando lá, já era uma criança mais grandinha, quando o seu tio, dono da fazenda, resolveu levar o Nude Hansen lá para a vila para ficar junto dele. O tio era responsável pela biblioteca e também pela agência de postagem. E o Nude foi trabalhar na agência de postagem, mas também fazia trabalhos braçais, por exemplo, cortar lenha, essas coisas assim. Nas horas vagas, ele não tinha contato com outras crianças, então ele tinha acesso à biblioteca. E ele começou a ler e se interessar pela literatura. E desde novo ele já escrevia e nunca deixou de trabalhar. Ele trabalhou em inúmeras funções, comércio, de tudo que você imaginar. É bem legal a história de vida dele. E até ele fazer sucesso demorou muito. Mas quando ele foi reconhecido como um bom escritor, ele simplesmente estourou. Ele se tornou, no século XIX, um dos escritores mais lidos no mundo. Legal, né? E aqui então, este livro publicado em 1917, três anos antes dele ser laureado. A gente vai ter uma história, um romance bem naturalista, um romance onde temos Isaac, um homem que não conta o passado dele aqui no livro. O livro, ele é narrado em terceira pessoa. É um sujeito oculto aqui, o narrador. E dá as opiniões dele acerca da história, da saga aqui. E essa história, ela se passa entre 1870 até 1900. Não fala aqui no livro, ano, mas as referências que nós temos aqui da construção de telégrafo, de troca lá da moeda pra coroa, que foi em 1875. Tudo isso, então, indica que essa saga, que esse livro se passou nesses 30 anos, de 1870 até 1900. E Isaac, ele tava procurando um lugar pra morar, um lugar pra chamar de seu. E então, ele tá passeando ali por uma região e entende que ali é bom e ali ele se estabelece. Ele tem umas cabras, faz uma cabana pra ficar junto dessas cabras e ele vai na vila lá embaixo, que fica a alguns quilômetros, e fala que ele precisa de alguém, de uma mulher, pra dividir com ele a lida do campo. Só que assim, muito difícil, né, uma mulher subir pra um lugar isolado, que não tem nada, absolutamente nada, e decidir se aventurar em começar uma vida com um homem desconhecido. Mas pra isso, nós temos Inger, uma jovem mulher, que tem lábio leporino, e nessa condição, ela sabe que nenhum homem vai querer casar com ela, então ela resolve subir, vai pra lá, Isaac a aceita. E isso foi muito bom pra ele, porque Inger tem alguns outros animais, ela leva pra lá e eles começam a constituir, então, uma família, e agora com mais animais, tudo começa a ficar um pouquinho mais confortável. Tem o lã da ovelha, enfim, outras coisas, né, de animais que vão agregando ali essa vida. Ele na labuta diária, com muita força, e descreve Isaac aqui com uma força, uma potência mesmo, é a força da natureza, assim. Ele é incansável, e ele é muito inteligente pra esses serviços da roça. E ele não para nunca. É assim, é algo até que romantiza demais a condição de força física dele. E ele tem uma força também de caráter. Ele é um homem muito bom, muito. É um homem, de certa maneira, inocente. Ele não é muito bom com as palavras, mas ele tem um coração enorme, assim, que é bonito de ver, bonito de acompanhar. E a gente torce pelo bem-estar dele, torce pro êxito dele. E assim, ele, Inger, constitui, então, uma família, ele vê que precisa de uma casa maior, e vai fazendo, gente, vai construindo as outras casas nessa fazenda. E ele vai ter de tudo ali dentro. É quase que autossuficiente. E é interessante a gente falar sobre isso, porque esse livro, ele foi publicado em 1917, ele foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial, existia, né, essa ideologia, existia esse anseio de que as pessoas fossem autossuficientes. Então, talvez aqui dentro a gente tenha, né, até mesmo algo relacionado ao que você estava vivendo ali na Primeira Guerra Mundial, né, de despertar essa necessidade de você se fazer por si próprio. E isso aqui Isaac faz perfeitamente. Inger vem, entrega pra ele, então, um pouco de comodidade, entrega o que um homem precisa, né, em todos os sentidos. E vem também, gente, junto disso, aí começam as complexidades das relações humanas. A Inger tem uma parente, Oline. E é interessante, porque esse livro, ele realmente, ele tem também esse outro intuito de ser meio que uma simbologia, quase que uma paródia da Bíblia, no livro de Gênesis, né. E aqui, o pecado, ele vem da mulher. Originalmente vem da mulher. Inger vai cometer muitos pecados. E essa Oline, essa parente dela, não fica pra trás. Gente, ela é terrível. Terrível. É invejosa, é fofoqueira, é maldosa com as palavras. Ela é uma perfeita política. É impressionante. E ela vai causar no livro todo aqui, nesses 30 anos de história, mais ou menos, né, já que não fica estabelecido o período aqui. Mas durante todo o livro, ela vai causar muito, assim, porque ela é uma serpente. Então, a gente tem, né, essas complexidades humanas que vão aumentando, de acordo com o que vão surgindo aqui, novos personagens. As pessoas, quando veem que Isaac está se dando bem na terra, outras pessoas começam a chegar ali próximo e começam a estabelecer morada ali também e a tentar cultivar a terra. Mas cada família, cada núcleo desse vai entregar pra gente nuances humanas diferentes. A gente vai ver todo tipo de pecado acontecendo, né, mesquinharia, inveja, muita inveja do Isaac, né, fofoca que eu já falei, traições, infanticídios, mais de um infanticídio. Inclusive, é muito relatado isso aqui, né, com mais de uma mulher também. E tem uma parte aqui que uma terceira mulher que não cometeu infanticídio, ela vem pra defender essa situação. É bem interessante como coloca aqui no livro, né, não concordo com isso de maneira alguma, mas é interessante a forma como é colocado aqui. O livro todo, ele é muito direto, muito claro. E tem uma certa sensibilidade em toda a escrita. Ele tem algo que permeia ali no lirismo, sabe, bem sutil, assim, não é direto esse lirismo, mas a gente sente uma prosa quase lírica aqui. É bonito a construção desse livro. Quando os filhos nascem, né, cada um deles tem uma personalidade própria, assim como todos os vizinhos. a Inger, ela vai, ela vai pra uma penitenciária, uma casa ali de correção, né, e nesse tempo que ela fica lá, que são alguns anos, ela vai fazer a cirurgia pra corrigir o lábio. E a partir do momento que ela corrige esse lábio, ela para de se bilar as palavras, o som da voz, e ela se vê mais bonita, é como se ela recuperasse toda a juventude dela. e aí ela começa a aparecer com outros pecados também. Gente, é muito interessante, é muito completo, tá, esse livro. É Isaac sempre um marido generoso, paciente, apesar de toda a força física, ele tem uma delicadeza na alma que é muito bonito de se acompanhar. Existe um outro personagem aqui que é muito interessante, que é o Geisler. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Mas Geisler, ele é uma espécie de anjo, vamos dizer assim, né? Um anjo duvidoso, a gente nunca sabe qual é a dele, eu sempre fiquei um pé atrás com ele, assim, mas foi fluindo a história, quem nem vai entender qual é a dele aqui. No final, o Geisler até fala que ele é como se fosse uma névoa. Eu acho interessante isso. e há também, que eu li, há também indícios de que Geisler pode ser a própria consciência de Nutt Hansen dentro aqui do livro, é como ele enxerga toda a situação, que eu achei bem interessante ver por essa perspectiva também. Então, todos os núcleos que vão se desenvolver ali no entorno são muito interessantes, cada um trazendo aí as complexidades humanas, não é só a relação natureza-homem, a gente vai ter uma história muito completa aqui, com romance, com intriga, com tudo que se pode ter, que eu gostei muito, a gente vai acompanhar um pouco esse desenvolvimento dessa parte aí da Noruega, como eu disse, vai ter, né, a construção de um telégrafo, vai ter algumas outras coisas pra gente acompanhar, mudança de moeda, por isso que a gente sabe que o livro tá acontecendo nessa parte aqui, e é um livro que conclui de uma maneira serena, de uma maneira delicada, e de uma maneira firme, como é toda a história aqui, né, é interessante a gente imaginar como se dá o surgimento de uma vila, de uma cidade, é aqui dentro, sabe, a paisagem da Noruega, né, desperta muito nosso interesse, eu mesmo, durante todo o livro aqui, às vezes eu lia alguma parte que falava de um nome de uma flor que tava na encosta ali da montanha, eu já ia pro Google pesquisar pra ver a flor, né, pra poder visualizar melhor isso, e o Nutt Hansen, ele consegue entregar muito bem, assim, essa possibilidade de cenário, de paisagem, entrega uma clareza, mesmo eu não conhecendo muito bem a Noruega, não conheço país nenhum, né, gente? Mas eu sou formada em turismo, e além de estudar isso na faculdade, eu tenho esse interesse mesmo, então assim, eu conheço o mundo todo praticamente por cartão postal, sabe, é bem essa vibe, só que a Noruega a gente nunca conhece bem, assim, tem alguns países que ficam um pouco mais distantes da nossa realidade, acho que o brasileiro não é tão interessado, né, na Noruega, e eu pesquisei um pouco mais pra entender e foi muito bonito, gostei muito de toda a história, dessa força do Isaac, sobretudo, do homem chegar num lugar que era um vazio absoluto e ele construiu uma fazenda enorme, praticamente autossuficiente, despertar o interesse de outras pessoas de morar ali, de construir, então, um vilarejo, né, ele criou um tireiro lá da terra dele até lá embaixo, quilômetros lá embaixo, que era na próxima vila, esse tireiro vai virar uma estrada, então, assim, toda essa evolução, toda essa força, essa potência que o homem tem pra criar, pra carregar touro de madeira e tudo mais, isso impressiona muito e toda essa sensibilidade dele enquanto pessoa, assim, é uma sensibilidade muito tocante, é, eu não me emocionei com o livro, mas eu fiquei muito envolvida, eu achei bonito e eu fiquei pensando, nossa, eu queria ser descendente de Isaac, porque é um homem que merece, assim, sabe, todo o nosso orgulho e existem tantos, né, como ele, que chega no lugar, que já chegou em algum lugar e do nada construiu a primeira rua, até virar um vilarejo, até alcançar outros patamares, né, é muito legal saber disso aqui e esse livro, quando ele foi lançado na Primeira Guerra Mundial, mas na Alemanha nazista lá, na Segunda Guerra Mundial, esse livro aqui, ele era muito lido pelos alemães, porque os alemães entendem que aqui tem muito daquela ideologia deles de sangue e solo, que é você dar o seu suor, dar o seu sangue pela terra, né, era muito pregado isso lá na Alemanha nazista também, né, além dos outros aspectos, eles também enalteciam o homem do campo, inclusive, gente, falando em nazismo, contar pra vocês o que eu descobri, o Nutt Hansen, ele escrevia vários artigos pró-fascistas, ele nunca se inscreveu num partido nazista, mas ele era bem envolvido, em 1943, ele teve um encontro com o Adolf Hitler e o Josef Gimbels, que era o ministro da propaganda da Alemanha nazista, e aí o Nutt Hansen, nesse encontro, ele entregou, ele deu de presente pro Gimbels a medalha de Nobel de literatura, você acredita nisso? Nossa, eu fiquei, assim, achando um absurdo uma coisa dessa, feio, né? Mas é isso, gente, é o que temos aqui, muitos personagens interessantes, muita vida traçando seu próprio caminho, até entre os filhos dele, mesmo cada um de uma perspectiva diferente, eu gostei muito, como eu disse, se iniciou, desenvolveu e concluiu de maneira leve, bonita, e com muita natureza e com muita complexidade humana, é um livro que compensa bastante ler, tem 291 páginas, aqui, eu preciso só falar dessa edição, né, da editora Itatiaia, porque, assim, quando eu vi que o livro tinha 291 páginas, eu falei, ah, vai ser tranquila de ler, uma boa, né? Só, gente, que olha este papel branco feito a neve, não dá pra ler, nossa, eu acho muito desconfortável ler em papel branco, assim, e a fonte, olha o tamanzinho dessa fonte, minúscula, gente, pra gente que já tá, assim, mais habituado a ler no Kindle, que a gente coloca a fonte ali do tamanho que quer, né, e fica super confortável pra ler, aí, quando a gente pega um livro, assim, no papel branco, com essa fonte pequenininha, caramba, nossa, mas consegui, venci, demorei nove dias pra ler esse livro aqui, é, e a história é muito boa, a história compensou bastante, muito bom entender um pouco da natureza da Noruega, queria ir lá agora, conhecer, visualizar melhor todas essas casas, né, a gente fica imaginando paisagem, aqui citar a aurora boreal, que eu sou apaixonada, gente, eu sou alucinada, eu tenho dois sonhos em relação à natureza, um é ver a aurora boreal, é, ah, é outra coisa que eu achei interessante aqui também, é que falou sobre os lapões, né, o pessoal da lapônia, é, os lapões, eles sofriam, eu acho que ainda sofrem, não sei, mas sofriam muito preconceito racial, antigamente, sabe, aqui no livro, por exemplo, é, sempre demonstra eles de maneira inferior, e sempre de forma muito marginalizada, é, e aí, desperta mais interesse, dê um Google também, pra pesquisar sobre os lapões, olha, foi um livro que acrescentou na minha vida, é isso que eu penso, se você gosta aí, de conhecer, escritores, pouco, conhecidos, aqui no Brasil, né, clássico, esse livro é um clássico, sabe, é, eu indico demais pra você, assim, uma ótima leitura que eu fiz, fiquei super animada, e agora é esperar o próximo Nobel, e aí, será que eu vou ler o próximo, de qual país? Coloca aí nos comentários, qual país você quer que eu traga aqui um laureado de Nobel? Pode deixar aí aqui, quem sabe, acontece, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comenta, compartilha, e eu espero você nos próximos vídeos, beijo, gente, tchau!